E já de volta, nesse momento, Tati Alencar e Binho Festas, com tê-los sempre aqui no Barlada, Binho. Eu que agradeço sempre a oportunidade e o espaço que está me dando no programa, né? E assim, Tati, para conhecer o nosso trabalho, é só ir nas redes sociais, Binho Festas, ou no site mesmo, que é o www.binhofestas.com.br. E nós atendemos toda a grande São Paulo e região. Levamos o melhor som e iluminação e, claro, os DJs para cada tipo de evento. E é legal, porque você, Binho, juntamente com a sua equipe, pode levar aí para você um playlist, gente, variado, diversificado, aonde quem manda o tema é você. Então, de repente, você gosta de um estilo musical e não gosta do outro. A equipe está lá preparada para levar apenas o que você precisa para tocar e fazer a sua festa bombar. Eu acho assim, festa tem que estar à altura dos seus convidados. Então, deixa o pessoal, Costinho, não se preocupa com isso, não. Deixa isso na mão do Binho e equipe, né, Binho? Com certeza. É claro que toda festa é o que eu vou estar, mas minha equipe, eles são totalmente capacitados para cada tipo de festa ou evento, desde festa de aniversário, casamento, até mesmo os corporativos que a gente está atendendo bem. Que bom. Eu estou vendo que você está bombando lá nas redes sociais, né? Aproveita e divulga redes sociais, telefone, site, quem quiser fazer o orçamento aí e saber que é isso que nós estamos falando de verdade, qualidade aliada ao orçamento. Com certeza. Nós temos o que é de mais novo no mercado, tá? São totalmente, de jeito totalmente atualizado, que isso é bem importante, né? E assim, Tati, é só clicar no Google, né, que hoje é a melhor mídia que tem, ou no Facebook, nas redes sociais, né? Que é o Binho Festas, e lá vai estar todos os nossos contatos, mas a gente atendendo toda a Grande São Paulo e região, tá? Alguns do interior a gente está atendendo também, mas o nosso foco é Grande São Paulo, tá? É 0 operadora 11, 411, 19, 14 e 17. Ou o celular, que é o 954007454. Deu uma escapada aqui, mas... Eu repito, 0 operadora 11, 9, 54007454, além do site, que é o binhofestas.com.br, que não tem erro. Acessa lá, ó, de cara, ou como ele falou, me sugeriu, vai lá no Google, que não tem outro. O Binho Festas manda e desmanda hoje. Sim, com certeza. No mercado, não tem outro. Não tem igual. Graças a Deus, a clientela, não estamos fazendo uma bela clientela, assim, quem conhece o nosso trabalho, sempre faz novamente com a gente, né? Não é à toa que já está aqui com a gente já há algum tempo, né, Binho? Com certeza. E eu que agradeço sempre a oportunidade. Bom demais. Porque agora eu quero ir de mais música, mais Eloy Nunes, lembrando, nosso Eloy com Y, que chiquérrimo, né? Eloy, mais um desses showsaço, né? Vamos, é o show que você fez pra mim, né, que são 13 músicas, que está em cartaz no Teatro Mubi Nova Cultural no Jardim Europa, dia 27 de novembro. Reforçando esse convite, gente, ó, 27 de novembro, e eu quero falar agora com propriedade, porque, como ele falou, quando a gente faz um espetáculo e esse espetáculo tem um precinho tão baixo, como ele está divulgando aqui, vale a pena não só pra você ir lá conferir o artista que é o Eloy, como você também engrandecer e enriquecer culturalmente, porque é isso que vale a pena. Todas as vezes quando a gente viaja, quando a gente assiste o espetáculo, acrescenta muito, muito mais do que você gastar com uma roupa que não vai te levar nada, ou qualquer outra coisa que não te acrescenta. A gente tem que aprender a saber investir na gente mesmo, né, Eloy? Obrigado, Tati, mas é isso mesmo, é um trabalho independente, né? É, vamos falar isso, que depende da plateia, depende do povo ir, e é uma carreira que eu estou construindo assim aos poucos, como cantor, dependendo da plateia mesmo e construindo essa história juntos. Por isso que é o show que você fez pra mim. Isso aí, simbora. Da janela lateral, do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo o muro branco e um voo, um pássaro, vejo uma grade, um velho sinal, mensageiro natural, de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, um cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão, você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Obrigado pela oportunidade, Tati. Obrigado a todos. Dividir o palco aqui com o pagode não é fácil, porque é popular demais, né? Popular demais. Que legal, né, Eloy? Gente, todo mundo mais uma vez participando. É muito lindo, né? É muito legal você aqui nesse espaço misturar tantas culturas, não é? A oportunidade da dança, do pessoal bartender, até porque eles devem fazer todos os drinks mirabolantes, o pessoal aí do som, né? É a mistura, por isso que a gente põe o bar lá, que é a mistura de quem tá no bar, na balada, na casa noturna. E aí a gente marcha no liquidificador e deu isso, né? Deu o nosso programa. E teve isso, teve a oportunidade, inclusive, de eu estar aqui. Que bom, obrigado, Tati. Volta sempre. Eu quero já me despedir de você. A casa que está aberta sempre pro talento, pra boa música, pra arte em geral. Então volta sempre o que você quiser. Já aprendeu o caminho agora, ó? É, eu adorei. Vamos lá. Que bom. Fiquei com a gente, Eloy. Obrigado, Tati. Ó, eu quero chamar todo mundo aqui pra trás, porque nós vamos encerrar com muito mais o grupo Emoção a Mais. Chamar as meninas lindas lá, né? O trio. Parece trigêmeas, né? Lindas. Os meninos também do Algo Mais Pode Ficar Aqui, Eloy. Todo mundo a gente vai despedir aqui, porque agora eu quero só agradecer alguns parceiros. Quero agradecer muito lá a Escola Internacional de Polidense. Gente, eu sempre falo, né? Pratico, convido você a praticar também. Entra lá em contato através do 0 operadora 11, 4102-2060. E também tem um site que é bacanérrimo, que é o escolainternacionaldepolidense.com. Você entra em contato, conversa lá com toda a equipe, faz sua aula experimental, que eu tenho certeza que você vai amar. Além também da Academia Exercice. 0 operadora 11, 3, 2, 8, 5, 4, 2, 1, 7, pokertof.com.br. Além também da nossa loirão, Vânia de Souza, que tá aqui com as meninas. Aliás, meninas, quer me dar beijo aí pra gente se despedir? Beijo. Beijo pra quem? Pro meu pai. E quem é o pai? Bel. Bem? Bel. Ah, o Bel. E a mamãe? Jimena. Jimena. Daiane. Loirão. 99542-2701. Trabalhos como esse, videoclipes, inclui tudo. Facebook, siga lá a Vânia de Souza Souza, né? Agora só seguindo, que eu virei fama, né? 5 mil, mais 10 mil seguidores, tá tudo de bom. Vamos então pro Instagram. Vânia Produções. Que bom. Beijo pras mames lá, né? As mames que estão acompanhando. Agradecendo a todos os meus... A minha equipe, né? Hoje os meus câmaras. Custeleta, Japit, Jamarco, o Ganso que está lá nos cortes, né? Na edição, o nosso Renato. A NGT inteira pra abrir esse espaço. Quero muito agradecer ao Guilherme, que está dando uma força bacanérrima aqui na nossa produção. Obrigada, Guilherme. Bem-vindo sempre. Ao Hamilton, né? Que também está aí acompanhando os bastidores e correndo de lá pra lá, né? Nossa Carmenzita. Carmen, você no programa passado, você fugiu. Vem cá. A senhora, por favor, vem aqui. Porque a minha professora, minha eterna professora de balé, né? Não faço mais, mas, né? Depois de velha, fui inventar de fazer, né? Não deu muito certo, né, Carmen? Prazer em estar aqui com você, viu, Tati? Muito obrigada por você abrir as portas pra minha academia. Eu não sei nem como te agradecer. Tudo que você faz por nós. Eu que agradeço. A gente vai estar juntinhas logo mais num evento, né? Apresentando um evento seu, né? Eventos, né? Então, os dois eventos nós vamos estar juntas novamente, né? E obrigada por você estar sempre ao meu lado. Beijo na sua mãe, né? Boa recuperação pra ela. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pra Cristina, minha irmã. E duas escolas que pediram pra você mandar um beijo. A escola Nova Ciência, toda a equipe, os alunos. E o colégio Avicene. Toda a equipe e os alunos também. Obrigada, viu, Tati? Eu que agradeço. De paixão. Olha, Brasil, fiquem com Deus. Obrigada, Binho. Meninos da Ágape, Fashion Bartendas. Enfim, todos vocês que ficam. Até o vizinho, o Fernando Esquilo, os meninos lá, né? Do Grupo Emboção a Mais. E sigo até o vizinho pra esperar, né? Pra palpitar, pra sugerir. Muito obrigada sempre pela audiência. Fiquem com Deus. Na próxima semana a gente volta com muito mais. Porque eu quero de verdade, meninos. Olha, eu posso te falar? Da outra vez que vocês vieram, eu não tive a oportunidade de dizer. Mas eu quero falar. Você é uma das vozes mais lindas que eu já escutei no pagode. De verdade. Muito obrigado. Muito bom. Porque eu tive o prazer de conferir ao vivo quando você veio com a banda. Vocês vieram ao vivo. Fizeram uma hora ao vivo. Parabéns. Eu quero que vocês voltem sempre, viu, meninos? Acho que graças à força do Barlada, né? Aliás, fala o nome dos meninos aí, que eu acho que eu até fiquei devendo isso, né? Aqui, ó. Tiaguinho, pandeiro. Claudinho, contrabaixo. Rodrigo, percussão geral. E tem o Jones, que ele não pôde estar presente. Mas faz parte também. Com certeza. Ronald, leva um grande beijo lá pra toda a sua turma, toda a sua equipe. Bora, então, pagodear. Preparados e barladeiros. Opa. Só sua agora? Simbora. Tchau, Brasil. Galera do Algo Mais também, velho. Obrigada, meninos. Nadinha, Ivan, beijos. Foi por amor que eu apostei Entrei no seu jogo Do eu saber que foi em vão Me enganei de novo Por que você deixou então a lei Se sempre foi a fim de outro alguém E me deixou perdido Sem chão Não interferi pra não incomodar Te deixei à vontade pra refletir e pensar A escolha foi sua Mas eu não concordo com a sua decisão Você tem o direito de escolher E até ficar com quem quiser Mas não pode fazer O meu sentimento Uma coisa qualquer Mas se não me quis Não vou lamentar Pois sei muito bem o meu valor Quer saber quem perdeu Muito mais Mas foi você Que não merece Um por cento Desse amor Você tem o direito De escolher E até ficar com quem quiser Mas não pode fazer O meu sentimento Uma coisa qualquer Mas se não me quis Não vou lamentar Pois sei muito bem o meu valor Quer saber quem perdeu Mas foi você Que não merece Um por cento Desse amor Desse amor Pois sei muito bem o amor Você tem o direito de escolher